Realmente, o trabalho foi incrível. Os alunos do Infantil e do Fundamental, eles fizeram, na verdade, uma viagem pelo Brasil. Então, nós trabalhamos as regiões. O quarto ano ficou com a região Nordeste e o quinto ano com a região Norte. Então, foi um trabalho de meses e meses, onde as crianças pesquisaram, se apropriaram dessa cultura e organizaram seus grupos, suas falas e seus textos e o resultado disso é a feira de hoje. Que está realmente encantadora. E depois, temos os maiores linhas, que representaram diversos países, levando a todo o público que aqui compareceu no dia de hoje, toda a família integral marcando a presença, para compartilhar com os alunos esse conhecimento que eles estão tendo hoje. E uma feira maravilhosa, mais uma vez o Colégio Integral se superando, nessa integração de todos e fundamental, despertando essa consciência em toda essa nova geração. que o país tem que respirar, que o mundo tem que estar respirando bem, porque o dia que não tiver água, o dinheiro não vale de nada, né, Pronto? Com certeza, se não tiver nada disso, nós não estaremos aqui. Esse é o nosso papel como educadores, né? Conscientizar a todos, ensinar os pequenos, porque eles são as sementes do amanhã. Eles que levarão essas informações para o mundo inteiro. E que levem sempre da melhor maneira possível. E você amiga, você amigo, sempre acompanhando conosco tudo o que acontece aqui no Colégio Integral. Afinal, aqui não se tem limite para aprender. Pro Bárbara, edição 2017 da Vietec. Boa tarde, eu sou do quarto ano e meu nome é Nicolas. Eu venho apresentar um pouco para vocês sobre a Dandara. Dandara foi uma grande guerreira negra do período colonial do Brasil. Se casou com o Bispo Palmares e com ele teve três filhos. Danda se situou depois de preso, pois não aguentava mais condições de escravo. Eu sou a Gabriela Martinho, do quarto ano. Não existem muitos dados sobre sua vida ou atos, pois todas as histórias que são contadas sobre ela têm formas de lendas. Suas personalidades e habilidades são principalmente dominar técnicas de capoeira e ter lutado ao lado de homens e mulheres pela proteção de sua cidade. Vale a pena resaltar que Dandara foi uma grande guerreira, pois era muito valorizada no quilombo. Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou do quarto ano. Eles trouxeram várias coisas típicas de lá, tipo as comidas, o vatapá, a feijoada e religiões. Meu nome é Lara. Eu sou do Colégio Integral. Vou explicar para você o que é uma literatura de cordel. Uma literatura de cordel é uma narrativa produzida em versos. Ela foi trazida pelos portugueses e espanhóis no século XIX e ainda é bem popular no Nordeste. Ela também pode variar em vários títulos, podendo ser histórias de amor, histórias engraçadas, histórias de bichos, fatos do cotidiano, acontecimentos que viraram notícia no rádio, na TV e no jornal. E uma delas também é a xilografura, onde você pega um pedaço de madeira e entalha. Mas como é bem complicado aqui, nós pegamos a bandejinha de isopor, passamos a tinta e colamos aqui no papel. Daí você passa aqui, ó, e vai ficar um resultado. Meu nome é Samuel Filócomo Machado, eu sou do quarto ano. Eu vou apresentar a Rota das Falésias, que fica na região Nordeste, no estado do Ceará. Você sabe o que é um turismo sustentável? Um turismo sustentável é um turismo que não prejudica a natureza e também pode garantir atração para gerações futuras. E você sabe o que é uma falésia? Uma falésia, de um lado é um barranco de areia e do outro lado é um mar. O mar fez esses barrancos de areia com a sua ação por vários anos. Você pode chegar na Rota das Falésias usando a BR-304 e a CE-40. Chegando lá, você precisa de um veículo próprio para andar na areia. Você pode usar um bug para ir a um barranco com várias areias coloridas. E pode se pintar com elas. Elas ganham essa coloração por causa dos minerais presentes no solo. Você também pode usar uma jardineira para ir em uma gruta formada por uma falésia pela ação do mar. E também pode usar as praias para se refrescar. Você pode subir uma falésia usando um bug e pular de parapente. E a viagem termina com o pôr do sol. Eu me chamo Maria Antônia, sou do quarto ano e eu estou aqui para apresentar a camocinha. Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o turismo sustentável do estado do Ceará. Também um pouco sobre a cidade de Camusim. A Organização das Nações Unidas proclamou 2017 o ano do turismo sustentável para o desenvolvimento. O turismo sustentável é aquele que defende o ambiente, os recursos naturais. Garantindo o desenvolvimento econômico da atividade e satisfacendo as necessidades presentes e futuras. Em Camusim, no norte do estado, existe uma comunidade que muda suas casas de acordo com as dunas. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria e eu sou do quarto ano. Vou apresentar um pouco sobre Jericoacoara. Jericoacoara é um vilarejo localizado dentro de um parque nacional nordestino. E a principal característica é o pôr do sol, porque nós podemos observar o sol descer por trás das águas. Faz divisa com o Biauí separado só pelo rio Ubatuba. E também tem a costa do sol poente, pois nós podemos observar o sol descer por trás das águas, só que em um lugar mais alto e amplo. Jericoacoara não possui estradas de asfalto, só possui estradas de areia. E para chegar lá, você pode pegar um ônibus ou um avião. Mas chegando nas estradas de areia, você precisará pegar um ônibus especializado para entrar em Jericoacoara. E para chegar lá, você pode pegar um ônibus especializado para entrar em Jericoacoara. E para chegar lá, você pode pegar um ônibus. Meus amigos, com imenso prazer estamos aqui novamente na magia da mais completa papelaria que existe em Bragança Paulista e toda a nossa região. Claro, a Bradispel. E agora vem aí uma época importante, seus filhos vão sair de férias e com eles vem aquela listinha de material. Gente, quando meus filhos eram pequenos, que maratona que eu fazia? Ia numa papelaria, ia na outra, ia para cá, ia para lá. Tem umas coisas num lugar, outras coisas nos outros. Pesquisa preço aqui, pesquisa preço ali. Que coisa fantástica o dia que há 15 anos atrás descobri a Bradispel. Meu tormento, minha viagem, acabaram. Aqui, você traz aquela listinha. Eles preparam tudo para você, encadernam tudo para você, etiquetam tudo para você. E você vem buscar tudo prontinho, só levar para casa, curta as férias. Curta cada dia, a cada momento com os seus filhos. Aliás, aqui, você não encontra só a mais completa linha de material escolar. As mochilas maravilhosas que sua filha e seu filho esperam, também tem na Bradispel. Bom, Natal chegando, época de presentes, o que você vai presentear, não sei. Mas não importa o presente, vem aqui. Você vai encontrar uma linha de embalagens maravilhosa, que vai com certeza valorizar muito o presente que você quiser. Criançadinha, aniversário, última hora, o que dá? Pode vir aqui, muitos brinquedos, uma coleção completa de brinquedos também, para todas as ocasiões. Por isso, essa é a magia da mais completa papelaria de Bragança Paulista e toda a região. Bradispel, pensou outras aulas, pensou Bradispel, economia, praticidade, tudo num só lugar. E aí Eu vou levar para o Natal. Eu posso esperar para ver essas faces. Eu vou levar para o Natal. Eu vou levar para o Natal. Eu vou levar para o Natal. Você pode levar para o Natal. Eu vou levar para o Natal. Eu vou levar para o Natal. So I sing for you Though you can't hear me When I get through And feel you near me I'm driving home for Christmas Driving home for Christmas With a thousand memories I'll take a look at the driver next to me It's just the same E com imenso prazer tenho ao meu lado Um dos grandes chefes de nossa cidade De enorme internacional Nosso amigo chefe Lino Que vem juntamente com tantas amigas e amigos Prestigiar uma data tão importante 34º aniversário do How Life Essa noite que tem um duplo significado Não só a soma de mais um ano Na existência dessa casa Tão tradicional de nossa cidade Mas a causa da festa Que toda renda será revertida pra pai E vai falar pra gente né Lino Que prazer, que satisfação Nós vemos 34 anos dessa casa Uma gastronomia asiática de primeiríssimo mundo né E pela causa que o Gerson Transforma essa noite Levando renda a pai Levando uma possibilidade da pai desenvolver um trabalho Tão sério como é desenvolvido em nossa cidade E em todo o estado que a pai representa Então o Gerson simplesmente ele mostra aqui na área comercial dele Da mesma maneira como ele é na vida particular Ele é um cara que gosta de compartilhar Que gosta de estar sempre dividindo aquilo que ele tem E ele está usando esse dia Que são os 34 anos do How Life Pra compartilhar Compartilhar também com quem precisa O Gerson é um cara fantástico A gente frequenta aqui há muito tempo Um restaurante que tem 34 anos Segundo a revista de pequenas empresas, grandes negócios Dificilmente, digamos, menos de 30% dos locais Chega ao primeiro ano de vida Está fazendo 34 É uma data pra ser comemorada E muito bem comemorada Nem diga E cada ano que se soma a gente é aquilo É o aperfeiçoamento que se busca É aquele prazer que a gente sente E comentava isso ainda agora Quando a gente vem aqui e senta-se à mesa Ele tem um prazer imenso em ele pessoalmente vir nos servir E você vê estampado no semblante dele A satisfação que isso dá a ele E que nos contagia E que nos envolve E que nos traz Essa sensação de acolhimento Que não se sente em qualquer lugar Exatamente Tem pessoas que Eu também posso me colocar junto A gente é empresário Existe aquele empresário que quer montar um monte de empresas Crescendo a vida Isso é muito legal também Mas a gente gosta de estar perto das pessoas Que vêm no nosso restaurante Então eu não me sentiria bem Mesmo sendo chefe de cozinha E ser chefe de cozinha Não quer dizer ter que ficar ali Mexendo com cada arroz Cada macarrão que vem ali A gente dá as odds Coloca o restaurante pra funcionar O local que dá prazer pra gente Como você tem comentado Perfeitamente do Gerson É estar junto com as pessoas Que nos visitam A gente consegue transformar O restaurante da gente Como se fosse a sala de visita Da nossa casa E quando os amigos Vêm visitar a gente A gente tem que ficar feliz Conversar E fazer aquela Aquela horinha com as pessoas Até a hora de ir embora E o melhor de tudo É ver o grau de satisfação É poder aferir a satisfação De cada cliente sentado à mesa De cada um Que visita a nossa casa Eu também já tive restaurante Sei bem desse prazer E sei o prazer que você Assim como o Gerson Sentem De ver a sua casa Muito bem frequentada Aqueles clientes assíduos Que ali vão Em busca exatamente disso Não só de uma boa gastronomia Mas acima de tudo Do acolhimento perfeito Daquele ambiente descontraído Daquela comida Com gosto de comida de casa Exatamente Até pouco tempo atrás Me apresentaram Alguns restaurantes Hoje em dia Que colocam em cima da mesa Um tablet Ou algum tipo de equipamento Eletrônico Para você fazer pedido E perguntaram para mim O que eu achava Falei legal A tecnologia veio para tudo Mas eu acho que Esse carinho da pessoa Estar ao lado Esse cuidado Do dono do restaurante Às vezes mesmo Até de um gerente